A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no 99º dia, dando continuidade ao livro 1ª de Samuel, trago hoje os capítulos 13 a 14 para a leitura. No capítulo 13, texto principal e único, guerra entre os israelitas e os filisteus. No capítulo 14, texto principal, a vitória de Jônatas sobre os filisteus. Continuando o voto de Saul. E encerramos com o subtítulo, Jônatas salvo pelo povo. Em Lucas, trago hoje o capítulo 10, dos versos 1º a 24, para a leitura. Inicio com o capítulo principal, a missão dos 70. Mais à frente, ai, das cidades impenitentes. Continuando o regresso dos 70. Encerramos com o subtítulo, Jesus, o salvador dos humildes. Amém e graças a Deus. Hoje, 9 de abril, o projeto, a marca da promessa, inicia a leitura no livro de Salmos, capítulo 119, versos 1º a 8. E a palavra diz, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Amém e graças a Deus. A Poça de Lama Este é o tema do Devocional de hoje. Meu amigo Eduardo me contou uma história sobre seu filho pequeno. Ele estava em uma poça de lama quando seu pai lhe pediu que saísse. Mas em vez disso, Matias começou a correr na poça. Você também não pode correr na poça. O pai lhe disse, então o menino começou a caminhar na água. E o pai lhe disse, nem andar. Matias parou na ponta dos pés na poça de água, olhando provocativamente para o seu pai. A criança sabia que seu pai desejava, mas não queria obedecer. Algumas vezes eu também sou como esse menino teimoso. Sei o que estou fazendo não está agradando o Senhor, mas o faço mesmo assim. Deus disse aos filhos de Israel que guardassem todos os seus mandamentos. Mas eles falharam repetidamente. O salmista reconheceu sua luta no salmo 119. Tomara sejam firmes os meus passos para que observe os teus preceitos. A inveja, o ódio e a rebeldia ocorrem com frequência, mas Deus nos proveu redenção por meio do sacrifício de seu filho Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ajuda quando somos tentados. 1 Coríntios 10, 13 E quando confessamos nossos erros, Deus promete nos perdoar. 1 João 1, 9 E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com um devocional com a seguinte mensagem. Para não cair em tentação, submeta-se ao Senhorio de Cristo. Amém e graças a Deus.